Será que as ações da Coppel estão baratas? Será que ela vai pagar dividendos absurdos em 2023? O que tu acha, Gleison? Eu acho que sim. Tu acha que sim? Eu acho que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E no vídeo de hoje você vai entender um pouco mais sobre a Coppel e principalmente sobre como tomar boas decisões de investimentos. Se isso te agrada, já deixa aqui o teu like e comenta aqui. Você investe em Coppel hoje? Sim ou não? E por quê? Bom, teu primeiro ponto, né? Como saber se vale a pena investir em Coppel? Eu não sei o que você comentou, se investe, se não investe. Eu vou te contar aqui o que eu faço e por quê. Mas eu sei muito bem que na jornada de um investidor, em especial de um investidor empreendedor, que é um investidor que vai atrás de informações, um investidor que está aqui assistindo esse vídeo, ele em determinado momento tem que tomar decisões de seleção de ações. Só que eu sei que embora esse seja um passo importante no processo de enriquecimento, que nada mais é do que você ganhar dinheiro, poupar dinheiro, colocar esse dinheiro para investir e aqui você tem que saber como investir. Eu já estou no mercado há tempo o suficiente para saber que essa decisão de como investir, o que comprar, quando comprar, quando vender, é uma decisão que não é nada trivial de ser feita. Em especial porque cada pessoa fala uma coisa, né? Tem gente que fala que Coppel é uma excelente empresa para ter carteira porque ela paga bons dividendos. Tem gente que fala que é uma empresa boa de ter carteira porque ela está num setor perene, um setor que vai precisar contar com ele por muitos e muitos anos. E também tem gente que investe em Coppel apenas pelo fato de que grandes investidores, investidores que essas pessoas admiram, e que de certa forma eu admiro também, como por exemplo o Luiz Barsi, o Aloysi Barsi, comentam bem de Coppel. E aqui o meu objetivo é te trazer vários pontos sobre Coppel e falar sobre como eu faço para selecionar ações, trazer o meu método de seleção de ações e conectar ele com essa decisão de Coppel para te ajudar a pensar de um jeito diferente, para te mostrar uma forma diferente de investir que talvez te dê mais clareza, talvez te ajude, beleza? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre pagamento de dividendos. Vamos começar a falar sobre dividendos. E a gente vê que atualmente o dividend yield da Coppel está na faixa dos 11%. Ele é 11,61% mais especificamente. O que acaba sendo bastante acima da média do pagamento de dividendos das empresas listadas na Bolsa. Pode ver nesse gráfico aqui que esse dividend yield maior, mais alto, ele se dá por conta dos pagamentos recordes que a empresa fez nos anos de 2021 e principalmente olhando os últimos 12 meses e em 2022. Realmente não, apenas olhando 2022. E assim, tem alguns fatores não recorrentes por trás desses dois anos de dividendos mais altos, mas ainda assim, sem te olhar um gráfico um pouquinho mais longo, a gente pode ver que Coppel nos últimos 10 anos sempre pagou dividendo, muitas vezes acima de 5% de yield no último ano e mais recentemente, eu falei por conta das distribuições de 2021 e 2022, com um dividend yield maior. O que faz com que a Coppel seja uma figurinha carimbada na carteira de boas pagadoras de dividendos de ninguém mais, ninguém menos do que a B3. Sim, isso mesmo. A B3, a nossa Bolsa de Valores, ela tem vários índices que ela tem metodologias para selecionar ações para a carteira desses índices. O índice conhecido é o Ibovespa, o índice das ações de maior valor de mercado e maior liquidez do Brasil. Outro índice não tão conhecido, depois que comenta se você conhece ele ou não, é o IDIV, que é o índice de boas pagadoras de dividendos, em que basicamente entram empresas que têm consistência no pagamento de dividendos, boa liquidez e pagamentos mais altos do que a média, em via de regra. E a Coppel está lá, com uma participação de 3,63% no IDIV. Aliás, um parênteses aqui, eu sou o cara das ações baratas, o cara dos dividendos é o Felipe aqui do Clube do Valor. Mas se você quiser pegar um hackzinho de como saber quais empresas pagam dividendos com consistência, faz o seguinte, abre o Google, digita IDIV B3, enter, e no Google, você clica no primeiro link, índice de dividendos da B3, vai chegar na carteira de boas pagadoras de dividendos, você pode ver as ações que têm um peso maior e analisar elas para que se faz sentido ou não, estudar melhor sobre elas. Enfim, fecha parênteses porque o assunto do dia é Coppel, não dá para falar de Coppel sem falar de privatizações, afinal de contas, tempos atrás, o Estado do Paraná deixou claro que quer deixar o controle da Coppel via oferta de ações. Em outras palavras, a Coppel vai ser privatizada. De lá para cá, as ações da Coppel chegaram a dar uma bombada, elas chegaram a subir 22%, mas depois disso elas caíram e agora estão mais ou menos 6% acima do valor anterior a essas notícias da privatização. Recentemente, inclusive, os trâmites de privatização avançaram, com um decreto que permite que o plano da Coppel de privatização seja tocado. E aí eu sei que esse assunto da privatização atua como se fosse um gatilho para vários investidores que querem saber se agora vale a pena comprar, se não vale, enfim. Eu vejo comentários de vocês, eu vejo comentários, por exemplo, de gente como o Leonardo, que pediu para eu comentar a respeito de Coppel, faz tempo que eu não faço vídeo sobre Coppel, e queria ouvir sobre todo esse alvoroço aí por conta da privatização. E tem investidores que acabam não sendo assim tão cautelosos como o Leonardo, que quer se informar, quer entender diferentes opiniões, como o GCA, que falou que, olha, se for privatizada ela vai bombar, foda-se, eu vou é comprar Coppel. E eu queria pegar esse comentário do GCA para falar de outro assunto essencial aqui, que é o risco de se investir assim. Para mim, quem está pensando em investir em Coppel, seja por conta das notícias de uma possível privatização, seja porque os bars se gostam da Coppel, seja porque o Dividend Yield está alto, está alto só nos últimos 12 meses, está investindo provavelmente sem ter uma estratégia por trás, e investir sem estratégia por trás é, para mim, um risco. Na verdade não é um risco, é um misto de vários riscos, e eu quero destacar aqui três deles. O primeiro risco, ele não tem tanto a ver com Coppel, mas tem a ver com um cara que caça uma diquinha, que é o risco de investir em poucas ações. Eu não vejo muita gente procurando uma dica, procurando ali uma ação que vai bombar, que tem uma carteira de 20 de diferentes ações brasileiras, tem também ações norte-americanas, tem também fundos imobiliários. O que eu vejo, na verdade, é muita gente frustrada, com ações que caíram muito, isso aí eu estou perdendo muito dinheiro e tal. E quando eu vejo esse tipo de comentário, eu penso, poxa, investir em pouquíssimas ações, talvez em uma só. Errado, nunca vai dar certo, tá? Você pode aí ter sorte num ano, essa ação pode subir bastante, mas nunca vai dar certo. Segundo risco é achar que o dividend yield dos últimos 12 meses é o dividend yield recorrente. Então, por exemplo, o lucro líquido da Coppel, aí naquele pagamento forte de 2021, estava inflado pela venda da Coppel Telecom. Ela vendeu uma subsidiária, levantou 2,39 bi e distribuiu dividendos extras. E adicionaria aqui nesse risco, esse tipo de análise que, olha, o dividend yield do último ano foi X, então se essa empresa pagar o mesmo dividendo, ela vai pagar Y esse ano. Então, por exemplo, ali eu vi esses dias um post no Instagram, até não vou mostrar quem postou, porque não é uma crítica à pessoa que postou, ou quem fez o estudo, mas projetando que Petrobras seria um dividend yield de 70% desse ano, que é absolutamente irreal. teve dividend yield muito alto no passado, sim, mas não vai se repetir nesse ano, até porque a empresa distribuiu reservas de lucro. Então, toma cuidado com isso. E antes aqui de falar se Coppel está barato ou não, eu queria falar sobre o terceiro risco, que é investir sem clareza, que é investir sem ter uma estratégia clara. Aquele risco em que você vai lá, vê um vídeo de alguém, esse cara fala, olha, eu tenho Coppel, você vai lá e compra Coppel, copia a carteira de alguém e não entende os motivos por trás. Ou seja, você tem a ação, mas não tem convicção, não tem estratégia. E, para mim, o investidor precisa ter uma estratégia. Para mim, investir com estratégia é investir com um método, investir com um guia que te mostre sempre quais ações comprar, quando comprar e quando vender. Você pode pensar, ah, Ramiro, lá vem você falar das ações mais baratas da Bolsa. Sim, essa é a minha estratégia, mas o que eu defendo é que você tenha uma. Não precisa ser a minha, mas tenha clareza sobre o que você vai fazer. E eu vou te mostrar agora, daqui a pouquinho, se Coppel, no meu método, na minha estratégia, está barata ou não. E se você quiser, sim, conhecer a minha estratégia, seleção de ações baratas, muito descontadas, uma estratégia que teve um retorno muito bom, histórico, aí, sim, você tem uma chance muito grande, porque apenas nos dias 24 e 25 de janeiro vai rolar um evento chamado Ações Mais Baratas da Bolsa em 2023. Vão ser duas aulas para quem estiver inscrito, aulas gratuitas, para quem estiver inscrito, que eu vou mostrar o passo a passo da minha estratégia. Eu vou te mostrar como chegar na lista das 20 ações mais baratas da Bolsa. Você pode pensar, Ramiro, para que fazer um evento gratuito revelando o seu método, entregando o ouro do que você faz? E eu te digo com toda a certeza que eu vou fazer isso, por quê? Porque eu quero que vocês conheçam esse método e eu quero que vocês investam comigo, sejam clientes do Clube do Valor ou, pelo menos, comprem nosso treinamento completo, descomplicando o mercado de ações, que vai abrir vagas no dia 25. E aí, quem comprar o DMA vai ter acesso ao conteúdo ainda mais aprofundado e acesso vitalício à lista mensal das ações mais baratas da Bolsa. Enfim, se você quiser ter acesso a tudo isso, o link está na descrição e nos comentários. Eu te vejo lá no dia 24 de janeiro. Estamos juntos? Mas a Coppel, está barata ou não? Enfim, existem dezenas de formas de ver se uma empresa está barata ou não. Bastar algumas, fazer valuation por fluxo de caixa descontado, por modelo de dividendos de Gordon ou métodos até mais qualitativos, que é analisar o histórico do presidente, analisar os diretores, etc. Eu não sigo nenhum desses que eu citei, eu sigo minhas ações mais baratas da Bolsa, que basicamente é um método de olhar um múltiplo específico, que a gente chama de Earning Yield, que é o lucro operacional de uma empresa dividido pelo Total Enterprise Value desta empresa. É um método que no limite me faz chegar numa comparação relativa entre todas as ações da Bolsa, ou seja, é um método que considera que sempre vão ter as 20 mais baratas da Bolsa, e aí nessa lista de ações baratas, a ideia é ter 20 ações muito baratas. E aí esse método me diz se está valendo a pena ou não comprar a Coppel hoje, ou se eu tenho, manter ou vender ela. E aí se a gente for olhar na lista das ações mais baratas da Bolsa para o mês de janeiro, a Coppel está na posição número 94. Então, para mim, no meu método, nas minhas convicções, na minha estratégia, hoje não vale a pena investir em Coppel. Agora, se você quiser ter acesso a uma lista de 10 ações baratas hoje em janeiro e a uma explicação um pouco mais aprofundada da estratégia, que é até bom de você ter antes chegado no evento do dia 24, dia 25, vou deixar aqui um link para isso. Se você quiser conhecer ações que a gente está comprando, diferentemente de Coppel que a gente não está, aqui vai estar um vídeo também no YouTube sobre isso. se você gostou do vídeo se inscreve no canal e clica no sininho e se embora. Um grande abraço!